A Carolzinha é uma menina de 6 anos que teve um tumor um tanto quanto raro. Ele atinge cerca de duas pessoas a cada um milhão de habitantes. A biópsia foi que era um tumor maligno. Em junho descobriu que o câncer se espalhou para o pulmão. Havia múltiplos nódulos no pulmão dela, onde não seria possível a cirurgia. Então ela iniciou as quimioterapias em julho de 2016. Ela foi para o Belo Horizonte em novembro de 2016. Em fevereiro de 2017 ela concluiu todas as quimioterapias. Daí concluímos as sessões de quimioterapia com a doença em remissão, ou seja, ela está livre da doença. Mesmo enfrentando todos esses desafios, Carol nunca perdeu sua essência de criança. Ela sempre foi brincalhona e animada. Na casa da sua prima, a garotinha encontrou uma ótima diversão. Um gatinho levado que a mantém ocupada por muitas horas. Ele acorre todo para o lado da casa. Ele vai para lá, para cá, para a cozinha, para lá, para o banheiro. Ali, 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 ali. Mas entre as idas e vindas aos hospitais, quimioterapias e muitos remédios, as contas começaram a aumentar. E foi aí que entrou o professor Curió. Ele ficou sabendo da história da Carolzinha e resolveu ajudar da maneira que podia. Paulo Curió é professor e escritor. Seus textos, que fazem sucesso no Facebook, hoje ajudam a Carolzinha. Então, a ideia foi vender os textos, que já são postados no blog, a um real. De uma forma simples, impressa numa folha. A quatro, tu me dá um real, eu te dou um texto. E aí a gente tenta transformar a arte, a cultura, os movimentos culturais, em algo como realmente um agente de transformação social. O professor também realiza leilões com objetos enviados por seus seguidores, que se sentem tocados pela história da menina. As pessoas podem me procurar através do meu Facebook, Paulo Curió, e oferecer os seus trabalhos. Então, tem pessoas que fazem bolo de aniversário e pediram para leiloar um bolo de aniversário. Eu posto no Facebook, posto as regras do leilão e a gente faz o processo no Facebook mesmo. Esse leilão dura 48 horas, o lance mínimo é tanto. A pessoa deposita na conta da Carol, quem ganhar o leilão, e recebe depois o produto. A gente já fez de camiseta, já fez de mini sessão fotográfica, já fez de caneca, fez de bolo, vai fazer de sessão de maquiagem. Tem um pessoal querendo sortear a baiana personalizada. Cada um oferece aquilo que tem.